Olá, meu anjinho Lupe Kawanagano. Hoje é que dia? Ai, Dinha, hoje é dia de descanso. Hoje é 1º de maio do ano de 2019, dia do trabalhador. Eu tô descansando, né? E tá filmando eu. Tem essa luz na minha casa? Não, não deixa, eu tô vendo que a gente tá se repetindo. Cintia, eu não, meu pai. Tá bom, tá bom. Ai, eu tenho que esconder minha cara que a Dindinha fica filmando eu. Ai, 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 hoje é dia de descanso, Dindinha. São caminhos sem volta. Eu fiquei muito decepcionado, meu pai. Com o Ricardo, não. Tá. E aí, lindo. Lupe Kawanagano. Ai, que lindo. E aí, já vai desligar, tá? Com essa coluna.